Música Estas são as representantes do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, que tem como objetivo fazer a interlocução entre a sociedade civil e o Estado e garantir o pleno exercício da cidadania. Nesta terça-feira, no Palácio Piratini, aconteceu a posse do Conselho. Nós temos uma grande caminhada. Uma das questões que aflige muito a mulher é a violência doméstica e também entendemos que uma das formas da mulher não se submeter a essa violência doméstica é a mulher buscar a sua autonomia, autonomia financeira. E para isso, dentro do programa Mulher, Vida e Direito, nós estamos procurando, em parceria com os municípios, capacitar as mulheres para que elas possam sair dessa dependência. O Conselho Estadual dos Direitos da Mulher é composto por 37 conselheiras, entre titulares e suplentes. O Estado possui atualmente 94 conselhos municipais. Representa uma parceria, uma integração das mulheres, principalmente nós que viemos de serviço público e aposentada, buscamos a integração e auxiliar as companheiras, conselheiras e também a comunidade das mulheres que necessitam de nosso apoio. Música